Vamos iniciar hoje mais um café psicológico, hoje um pouquinho diferente, né, com a nossa ilustre professora Ina na posição agora de palestrante, ela que vem conduzindo esse projeto tão interessante, que é idealizadora desse projeto do café psicológico, hoje vem falar pra vocês de um grupo de algas que é o xodózinho da professora Ina, que são as algas verdes, então, juntamente com o doutor Geraldo Ramos, então hoje nós temos um café psicológico e que será apresentado por mim, o professor Watson Arantes, da UFRPR. O café psicológico de hoje, então, contará com essas duas palestras, Clorofta Amicoasdeixas, ministrada pela professora Ina e pelo doutor Geraldo Ramos, as algas verdes de ambientes fitotermatos bromeliculas. E quem é a professora Ina? Então, um pequeno resumo, vocês que estão aí com ela praticamente toda semana, desde julho, então a professora Ina é graduada em ciências biológicas pela Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, possui mestrado em ciências biológicas com área de concentração botânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e doutorado em ciências, também botânica, pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é professora associada a quatro da Universidade Federal de Baiás e ministra disciplinas nas turmas de ciências biológicas, ecologia, análise ambiental e farmácia. É professora do programa de pós-graduação em ciências ambientais da UFG, o CIAMB, e ela é responsável pela coleção psicológica do herbário UFG. Ela também atua na orientação de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado, e coordena projetos de pesquisa na área de algas e cianobactérias, e tem parceria internacional com o IRD da França. E como principais temas de atuação, a professora Ina atua com as clorópticas tocoides, cianobactérias, com algas, com clorística, com fitoplancton, com saneamento ambiental, interação fitoplancton e paisagem no Cerrado e na Amazônia. E o... Calma, deixa eu colocar aqui... Muito bem. E o doutor Geraldo é graduado em ciências biológicas, bacharelado, da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e é mestre de doutor em botânica também pela UFES. E atualmente é pós-doutorado, vocista pelo CNPT, do Laboratório de Ficologia, o LAFICO, da Universidade Estadual de Feira de Santana. E atua principalmente na área da botânica, sistemática de critógenos, a ficologia, estuda das algas, na biodiversidade das algas, cianobactérias de ambientes aquáticos continentais, a taxonomia de desmídias e também das algas vertiscopóides, de ambientes fitoplanctas e domenícolas, e atua também estudando as algas como bem indicadores da qualidade da água. E vai apresentar hoje pra gente, então, esses temas relacionados às algas verdes. Vamos começar, então, a professora Ina, sua apresentação. Agradeço muito a presença de todos, estou vendo aí várias pessoas já conhecidas, prestigiando esse momento. Muito obrigado. muito obrigado. Então, muito bem, Ina, a palavra é com você, vocês 30 minutos pra cada um, estamos por fim. Eu gostaria de agradecer ao Watson, que está hoje gerenciando esse café, né? E eu vou falar um pouquinho dessas algas verdes, né? Eu botei o tema ame ou deixas, né? Eu vou tentar ocupar os 30 minutos. Se eu não conseguir chegar aos 30 minutos, eu apresento só uma classe, não as duas. Porque eu preciso apresentar algumas características importantes pra aqueles que, porventura, não tenham vislumbrado, né? A gente começa a apresentação com a, pera só um minutinho, com a, o, meu apontador, com o surgimento aqui das clorófita em torno de 1,2 bilhões de ano. Se a gente considerar esse ano, bactérias que estavam em 3,5, né? A clorófita teve um distanciamento de quase 2 bilhões de anos do surgimento. E uma das coisas interessantes é que, inicialmente, a gente tinha no ambiente marinho, né? A ocorrência desses eucariontes fotossintéticos que primeiro surgiram, depois foi correndo uma pequena migração pra água doce. E a gente vai observar que, em torno de 490, 400 milhões de anos atrás, ocorreu uma forte migração de clorofícia e treboxofícia, que é a principal classe que eu vou comentar hoje com vocês, pra água doce. E, mais recentemente, 360, 60 milhões de anos, especificamente em água doce, elas passaram a coobitar junto com as carófitas. Então, uma evolução bastante acentuada. Nós vamos começar, inserir esse grupo em arqueoplastídea dentro de cloroplastida, que é um grupo onde estão a linhagem que tem clorofila A e B, reserva amido, cloroplastia e dupla membrana, com grana organizada internamente. Nós sabemos que esse grupo foi originado por um processo de endossimbiose de cianobactéria, e que ele compreende a terceira linhagem de organismos que surgiram nesse evento de endossimbiose. Dentro de processos moleculares, foi descrito e considerado como um grupo que tem um único organismo de origem, então ele é um grupo monofilético, e tem uma solidez molecular nessa árvore, como nós estamos observando, e a gente vai poder ver que essas duas classes, que vão ter o maior número de representantes de água doce, o Vofícia é mais marinho, os organismos, então nós vamos ter essas duas classes a qual eu vou me dedicar a conversar um pouquinho. Se a gente for definir clorófita, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que posicionar dentro dos grandes grupos, ela é uma eucarionte arqueoplastida, da linhagem de cloroplastida ovilide plantem, tem dois ou quatro flagelos isocontem, a organização das raízes flagelares vão ser importantes para separar as classes, o flagelo sempre é liso, não tem as estruturas comuns que outros grupos vão apresentar, eles são apicais, isocontem homodinâmicos, não importa se na vida vegetativa, ou se na fase de reprodução, os ósculos ou gametas. A zona de transição desse flagelo, ela vai ser importante, porque ela vai posicionar esse flagelo de uma forma que vai ter uma importância taxonômica neste grupo. A reserva é um polissacarídeo amido, o cloroplástico, como eu falei para vocês, de dupla membrana, a interna da cianobactéria, de fora do fagócito, com clorofila A e B, e de novo a reserva amido. Quando a gente olha nessa árvore recente de classificação dos organismos de arqueoplastida, aí a gente vai ver que nos dias atuais nós vamos ter três grandes grupos de algas verdes, para as inodermófita, clorófita e as carófitas que estão lá em streptófita. Dentro das clorófitas, agora nos dias atuais estão com oito classes, e de novo eu reforço que vou conversar sobre clorofícia e treboxofícia, que é onde encontram-se os organismos copóides que nós vamos nos dedicar no dia de hoje. Uma das importâncias para as algas verdes, para que nós possamos separá-las em classe, primeiro, a posição do flagelo, o tipo de divisão celular e a biologia molecular do DNA plastidial. Essas são características que são muito importantes hoje em dia para separar grandes grupos. Só falando do tipo de divisão celular, o tipo que é comum nas clorófitas é o ficoplástico, o fragmoplástico a gente já vai para o grupo das carófitas, ou seja, os microtúbulos eles ficam posicionados de forma transversal, e a célula ela se divide de fora para dentro, isso é característico de ficoplástico. Voltando aqui de novo nessas classes que nós vamos conversar, tá? Vamos ver a definição, a Graham, ela apresenta como separação das classes, vocês vão ver que não tem quase nenhuma característica morfológica. O que tem? São as inserções, a orientação do flagelo, tá? Se esse flagelo tem risoplástico, no caso as duas têm risoplástico, e a orientação dos flagelos são diferenciadas entre as duas classes. Mesmo a enzima respiratória, o processo de mitose de uma é semifechada e do outro aberto, a questão da citocinese é mais ou menos semelhante, os ambientes de onde ocorre também são semelhantes, e a meiose zigótica também. Daí a gente vai para separar as classes da questão da orientação do flagelo que vai posicionar. Outra atividade muito importante que esse grupo é utilizado seria na descrição de alguns ambientes. Elas preferencialmente estão em ambientes lênticos, né? Nossos reservatórios, lagoas e lagos, né? Água de meso-aiotrófica, se você pegar a literatura, boa parte dos organismos tem essa preferência, não que não ocorra em águas oligotróficas, não que não ocorra nos ambientes lóticos, mas a preferência são esses tipos de características. E águas de neutra a alcalinas. As comunidades, por ordem de estudo, né? O fitoplâncton, nós vamos ter o maior número de representantes, seguido de perifito, e as subaéreas e terrestres são pouquíssimas estudadas, né? Ainda nós temos algumas que são simbiontes e outras que são parasitas, né? Que ocorrem aí. As florações também podem ser ocasionadas por este grupo, principalmente o grupo da clorofícia, onde tem o maior número de representantes registrado em processos de floração. Geralmente, quando essas florações ocorrem, elas apresentam um grupo de dois a três espécies. Nunca chega a ser uma floração unialgal. Separei alguns aspectos da citologia que eu considero importantes para este grupo. Primeiro, se a unidade estrutural é uninucleada ou se tem vários núcleos, né? Aqui a gente tem uma célula com vários núcleos e aqui tem uma célula uninucleada. Alguns autores são de vários núcleos de cenócito e células só uninucleadas. Mas não importa a unidade estrutural se vai ser multinucleada ou não. Então, por exemplo, a gente tem um unicelular como cloro tetraedro, que ele é multinucleado. E o tetraedro, né? De onde o cloro tetraedro se originou é uninucleado, né? Então, não importa se é uma célula ou se forma um conjunto maior, o número de núcleos vai ser importante. Dentro do cloroplasto, o pirenoide é importante. O pirenoide é aquela região do cloroplástico que quase não passa tilacoide, aqui só tem um tilacoide passando, porque ele é preenchido por rubisco. E aí eu tenho as capas de amido, né? Que a gente pode observar. Aí, nesse caso, são duas capas. Em alguns momentos podem ser vários grãos, né? Aqui estão separados em grãos, que circunda esse pirenoide. E quando a gente olha na microscopia ótica, a gente observa com facilidade, graças a essa capa de amido, né? Que circunda ou faz grão em volta dele. Então, o número de pirenoide, se o pirenoide está na região central, região basal, dependendo do grupo, vão ser características para a identificação de morfespécies. Constituição da parede. A parede celular, ela tem várias constituições, além da conhecida celulose. E entre os grupos, existe uma diferença de parede celular. Aqui, por exemplo, está clorofice, e aqui está treboxofice. Se a gente for pegar a maior ordem de clorofice, que é esses ferocleales, além da celulose, a gente vai ter mananos, a gente vai ter glucanos, e vamos ter também arabinugalactanos. Aí o nome é complicado, né? Se a gente vai para a treboxofícia, olha como oscila. Vai ter já esse alganase, alga enano, vai ter o glucano e o arabinagalactano. E as clorelares, que é uma ordem bem grande dentro de treboxofícia, a gente vai ter parcialmente ou menos moléculas. Então, a configuração da parede, a configuração química é importante. E separando aí as duas ordens em termos de comparação, que as paredes vão ser diferentes, quando a gente pega uma clorelales, como exemplo de uma clorela, a parede é mais fininha, ela é mais estreita. A gente vai observar que pode ter desde uma simples até uma tríplice camada, de forma mais simples. Aí a gente vai para a treboxofícia, aqui é o botriococcus, que tem aquela estruturação, essas fibrilas de mocilagem são fibrilas mais densas, algum conjunto dessas fibrilas, às vezes a gente vê soltando da colônia. Ela tem uma configuração muito mais estruturada, tem uma parede composta por duas camadas bem distintas. Vamos prestar atenção nesse TLS aqui, que depois ele vai estar configurado lá na formação daquela taça de mocilagem. E nós vamos observando que existe uma estruturação bem configurada. Em alguns grupos de botriococcus, essa TLS vira uma película mais espessada, uma capa, que passa a ter um caráter taxonômico em espécies. E aqui, a camada mais antiga do TSL, ela vai se separando um pouco da célula e vai sendo preenchida por esse composto de hidrocarbonato. É o que a gente vê, que é importante às vezes para separar as espécies, se a célula está só com ápice fora da taça de mocilagem, ela está totalmente imersa na mocilagem, ou essa camada está só na base, essa tacinha de mocilagem. Então, vai ser importante para separar essas espécies. Outro que eu selecionei tem a ver com uma configuração de parede mais estruturada, começando com uma camada interna bem densa, geralmente de celulose. Depois, nós vamos para uma camada, essa mais amarelinha, que é uma camada trilaminar. trilaminar, aí tem uma camada mais fina, que vai originar os espinhos, e por fim, a gente vê esses cilindros aqui, esses cilindros vão ter várias funções. Se ele estiver enfileirado, eles vão formar as costelas, que a gente vê no óptico, se ele estiver de forma circular, vão formar as rosetas, que às vezes a gente também vê no microscopia óptica, tá? E aí, nós vamos observar que existe também algumas verrugas nessa camada. Essa decoração, ela é feita por uma substância chamada esporocolenina, que a gente pode ver aqui na subfamília desmodesmoide, onde a gente tem as costelas do desmodesmo armatus, a costela do desmodesmo brasiliense e a roseta, ainda tem os espinhos aqui, projeção desses tubos, aqui um desmodesmo lefrevei, que tem uma interrupção na sua projeção, e aqui o desmodesmo comunes, que quase não tem decoração, tem uma roseta aqui assim, e esse que eu tinha que botar o nome, que eu quase nunca lembro o nome, eu adoro ele, mas não lembro o nome, que tem a parede completamente preenchida por verrugas, e quando a gente olha na microscopia óptica, a gente só vê os espinhos, nem vê essas verrugas aqui, mas essa decoração, ela é originária daquela última camada. Outra característica importante é o cloroplasto, aqui é um conjunto de cloroplastos de subaéreos, aqui os cloroplastos mais comuns em ambientes de água doce, a gente precisa saber número, forma, posição, tem perenóide, não tem perenóide, para poder fazer a correta identificação. E os variados tipos de plástico aqui, para ter uma noção de como fica no microscopia rótica, que é fácil da gente separar entre eles. A organização morfológica, ela é bastante variada, considerando que o organismo cocóide, ele foi originário de um organismo flagelado, então, ao perder o aparato flagelado, flagelo, estigma, e vaculo pulsátil, ele vai ficar uma célula sem movimento, e vai originar uma linha, que é a linha do cocóide, que essa linha pode ir se transformando em outros organismos, em colônias, pode se ir transformando também em cenóbios, pode se transformando também em variados tipos de filamento. Então, nós vamos conversar sobre os unicelulares cocóides, vamos conversar sobre os cenóbios, e vamos conversar sobre as colônias, que é mais ou menos isso que eu já coloquei aqui, que são os tipos morfológicos. Bem variado, todo o contexto, quando a gente vai desde unicelular, colônia, cenóbio, bem variado, aí os unicelulares, dependendo da forma, a decoração, aqui eu tenho um que é uma franceia que tem setas, não está muito bem as setas, mas a base da seta dá para ver. Aqui eu tenho um sideracistis com a parede bem granulada, aqui eu tenho um anfitricus que tem deposição de ferro, verrugas de ferro, e os outros com parede lisas, que é mais comum da gente ver por aí. As colônias, elas são das formas mais variadas, desde uma muscilagem bem nítida, a muscilagens pouco nítida, aquela muscilagem estruturada em forma de taça para cada célula, ou aquelas que tem resquícios de fragmentos da célula mãe. os cenóbios é diferente da colônia, só voltando aqui um instantinho, enquanto as colônias, elas estão as células afastadas umas das outras, não tem plasmodésia, não tem ligando as células, elas podem até estar próximas ou justapostas, a fisiologia das colônias são assíncronas, ou seja, cada célula está num estado fisiológico diferente, ou fazendo fotossíntese, ou se reproduzindo, ou na senescência, não tem uma sincrocidade, já os cenóbios são síncronos, as paredes se interconectam, tem presença de plasmodésimo, e toda a função do cenóbio, ela ocorre de forma simultânea, se uma célula está morrendo, todas vão morrer, se uma está se reproduzindo, todas vão se reproduzir, e assim vai. É importante saber como se organiza a distribuição de células, desde forma alinhada, forma alternada, as células que se ligam por processos e formam esferóides, ou então por camadas concêntricas de células, ou aquelas que formam uma estrutura piramidal, cuja base é fixa para uma estrutura mais dilatada, os cenóbios cruciados, os cenóbios com dois padrões de células também. Então, é entender esses cenóbios para a gente saber. Existe um único cenóbio macroscópico, né, que não é muito fácil da gente ver, eu acho que ele está mais restrito hoje em áreas preservadas, né, e a variabilidade morfológica, ela é muito significativa. Vou dar um exemplo aqui de tetradésimos oblíquos, né, do trabalho do Lurling, que ele, o tetradésimo que a gente conhece dessa forma, as células podem se soltar, o cenóbio pode se desorganizar, e aí a gente pode ter vários padrões de organização. E o que que isso nos diz? Segundo o Lurling, essas desorganizações das estruturas têm a ver com algumas coisas como fatores abióticos, predação, outros organismos estão competindo na natureza e liberando alelopáticos, né, e questões antropogênicas como poluição das águas. Então, a gente precisa entender a população para a gente entender que às vezes essa célula solta que está aqui não é um clorolóbio, ela faz parte de um tetradésimo oblíquo, tá? Então, a gente precisa analisar e aí vai uma questão, se ela aparece mais desse jeito do que desse jeito, o que está acontecendo nesse ambiente? Está recebendo uma carga muito forte de poluição? Mudou a questão de temperatura, equilíbrio nutricional? Então, nesse grupo se responde dessa forma. O que é muito comum acontecer também, em mucidosfério, que se solta dos seus peduncos mucilaginosos e fica vivendo como se fosse uma clorela, né? Então, tem que pensar, sempre trabalhar e analisar a variabilidade populacional. A reprodução é bastante interessante, diferenciada, começo aqui com os oós, por o que as pessoas achavam que não existiam nesse grupo, né, de organismo cocóide. esses oóspedos, geralmente, ele é quadriflagelado, quando eu ampli a foto aqui, ela não fica boa, né, mas eles são formados nas células isoladas, né, esses oóspedos, posteriormente, também pode se transformar em um gameta. Foi observado tanto em tetradésimos oblíquos, quanto em desmodésimo insígnis, né, o Lurlin fala do tetradésimo oblíquo, e o Hegewald fala das duas espécies, com a produção de zoóspedos. Os zoóspedos também podem ser formados nas hidrodictiáceas, principalmente nesses gêneros próspediásticos, gêneros afim, em que abre-se, a célula abre, libera todo o conteúdo citoplasma, e esse conteúdo citoplasma é transformado em zoóspedos, que ficam nadando dentro dessa vesícula, que muitas vezes se solta do conjunto maior, aí se organiza internamente num novo cenóbio. ele não é um cenóbio que forma direto, ele tem um zoóspero no meio dessa história, tá? E o mais comum que a gente ouve por aí é a célula na fase vegetativa, ela começa a formar o processo de autoesporulação, que é diferente do processo de divisão celular, em que internamente os núcleos se multiplicam, ao redor de cada núcleo se organizam os constituintes celulares, depois tem uma parede, aí ela se, enquanto está fazendo isso, ela é uma célula esporangial, aí após a abertura, a liberação desses esporos formados que saem, nós vamos ter as células jovens, e aí vai fazer todo o caminho até chegar à célula adulta, tá? Aí vem aquela pergunta, é autóspero, por que chama de célula fila? Porque ao sair daqui, se as condições da água não tiver boa, ele vai ficar na forma de espora, ele vai resistir, mas se tudo estiver tranquilo, essa parede vai afilar, e ele vai crescendo e vai chegar a uma célula adulta normal. Ele é uma reprodução por esporo. Geralmente, a autosporulação ocorre também nas células isoladas, ocorre inicialmente, esses esporos muitas vezes não têm o mesmo formato da célula esporangial ou da célula vegetativa, nesse caso, por exemplo, os espinhos só vão se desenvolver quando ele for liberado, é sempre importante saber os esporos nas células em autosporulação e os esporos nas células adultas, desculpa, o cloroplasto, né? Aqui os cloroplastos ficam de igual modo, já nesse fato aqui já não fica, aqui tem um cloroplasto e na célula adulta ela pode ter dois cloroplastos, né? A formação de autósperos também no processo de colônia, falei para vocês que a colônia pode estar em várias fases de maturação da célula e alguns esporos desses ao crescerem, eles vão formar sua própria colônia e vão ser liberados. Então, os que permanecem aqui, eles vão ser resultado do processo da autosporulação no primeiro momento e esse que sai já vai ser uma reprodução vegetativa porque já saiu e está indo crescer e se transformar numa colônia isolada, né? Como um todo. Colônia, é muito importante a gente ver o processo de liberação e também alguns unicelulares também. Essa foto não dá muito bem para ver, mas tem a célula que originou todos esses esporos, estendeu sua parede, a célula esporangial, aí pergunta como que essas novas células vão sair daqui de dentro. Alguns ficam ad eterno dentro dessa mucilagem, como nefrocítion, como o ossite também, e outros saem e precisam fazer o processo de liberação. a pergunta é a parede vai se expandir e manter-se ou a parede vai se expandir, dissolver ou a parede vai se expandir e fragmentar-se? Então, essa é uma grande pergunta que deixa torturado todo mundo que trabalha com colônia, né? Tem fragmento? Não tem fragmento. Quando esses fragmentos aparecem, a célula se abriu com um único fragmento, a célula se abriu em dois fragmentos ou a célula se abriu em quatro fragmentos. Se se abriu, seja com quantos fragmentos, esses fragmentos permanecem ao redor do conjunto novo de células ou eles vão se afastando até a periferia da colônia como essa aqui. À medida que a célula vai crescendo, secretando mucilagem, o fragmento vai se afastando. O fragmento ocorre só nas células recém-formadas, não permanece até a vida adulta? Então, uma série de perguntas que precisa analisar o ciclo reprodutivo desses grupos, tá? E tem uma outra opção que a parede celular ela se dissolve. Quando a gente usa azul de mercileno, às vezes a gente vê uma densidade diferente entre os grupinhos recém-formados e a mucilagem da colônia. Dá para observar isso. Então, trabalhar com colônia precisa de muita paciência. Os cenóbios que têm o processo de formação de cenóbios filhos ou autocenóbios, dentro de cada célula vai formar uma miniatura desse conjunto que está aqui, né? E aqui, no caso de décimo ou décimo, sai sem espinho, aqui, ó, está enfileirado, tá? E aqui eu tenho dois, duas células na frente, duas células por trás, e quando sai dessa célula, ela se abre, tá? E aí a gente vê as quatro células alongadas. E aqui eu tenho um autocenóbio de ariotina, aonde as células estão se reproduzindo, né? Os processos se afastaram e formou aqui um conjunto novo, já um cenóbio filho de tamanho pequeno. Cenóbio adulto, cenóbio filho, tem uma diferença. Existe também a ocorrência de sim cenóbio, eu coloquei aqui a vestela, porque vestela isso é muito comum, elas vão se multiplicando, aqui eu tenho o dívida adulto, cada célula dessa vai formar um cenóbio de quatro células, aí eles vão permanecendo junto ou unido pelo resto da parede da célula mãe ou por uma mucilagem colonial, então eles ficam agregados e muitas vezes se confunde com colônias, tá? Reprodução sexuada, voltando lá ao trabalho do trainer, mais associado ao trabalho do Rindach e do Lurling, a gente pode entender que ocorreu um processo de configuração do cenóbio, no primeiro momento vai formar um zoóspero com quatro flagelos, esse zoóspero com quatro flagelos vai germinar em gametas de dois flagelos, esse gameta de dois flagelos vão se fusionar e vão formar um zigoto arredondado. Quem trabalha muito com cultura, às vezes é comum a gente encontrar no meio da noite para o dia você chegar lá e está cheio de clorela dentro da cultura, contaminou? Não, é o que ocorreu em algum momento o processo de reprodução sexuada que ele passa a se transformar em uma célula, tá? arredondada com cloroplástico com perenóide direitinho, ela vai germinar em uma única célula e ela vai formar de novo a organização do cenóbio. Tem autores que chamam isso de ciclomorfose, né? O Traynor chamava de ciclomorfose, né? Porque você tem várias facetas dentro do ciclo de vida. Dentro dos principais grupos eu vou eu vou tentar concentrar, né? Porque já tem uns 20 minutos, em 10 minutos eu não consegui encerrar aqui, eu vou falar só da clorofice. Se eu conseguir passar, eu chego e falo da treboxofice. Clorofice é a classe maior que a gente tem, nós temos em clorofice várias ordens, tá? Ainda temos um grupo que está na chamada em certas séries porque a biologia molecular não resolveu se ele vai se inserir nas demais ordens e vai se criar uma série de ordens para este grupo. Então, vamos começar com a ordem mais estudada, a ordem mais observada em nossas águas que são as esferopleales. As esferopleales elas são monofiléticas, né? Já desde 2011, ou seja, é confirmado que ela vem desde a década de 90 sendo estudado, muitos materiais foram atrabalhados de forma molecular, então ela é uma classe que já todo mundo concorda que ela é monofilética. Vamos encontrar organismos unicelulares, filamentosos ou cenobiais. A reprodução vai formar esporos e podendo formar também zoósporo, né? São 23 famílias e a família mais representativa é senedesmácea com 342 táxons. Segunda, hidrodixiácea e terceiro, selenastrácea. Nós vamos tentar conversar aqui um pouquinho. Senedesmácea começa pelo gênero principal, que foi o que é, foi, continua às vezes sendo o terror de todo mundo, que no final da década de 90 ele começou a ser subdividido, depois de uma série de trabalhos, chegou-se a essa conclusão de oito gêneros que saíram do gênero senedesm, que antes era um gênero que tinha 3 mil, 4 mil táxons, contando aquelas variedades, forma, que hoje em dia já não se usa mais, né? Então nós vamos ter os gêneros principais. Alguns a gente consegue separar pela microscopia óptica, outros como acutodésimo, pectinodésimo, a gente precisa ter a microscopia eletrônica para fazer essa separação. Essas fotos a gente já tinha visto anteriormente, dos décmodésimos, com as decorações, e essas decorações não como tá na microscopia eletrônica, mas elas são fáceis de ver, os espinhos são fáceis de ver, as costelas são fáceis de ver, as rosetas e algumas a gente vê os cilindros também em microscopia óptica, tá? O arranjo das células dos cenóbios, elas são importantes numa microscopia óptica, né? Se os cenóbios, as células estão inclinadas, estão paralelas, isso é importante, mas a gente já viu isso que faz parte do processo de ciclomorfose desse gênero, que pode ocorrer alguma alteração, então a desconfiguração do arranjo, ela pode ter a ver com as características da água que esse organismo está ocorrendo, tá? E, só um minutinho, aí a gente vai para o dilema, se a gente chegar na microscopia óptica, pode achar que tudo é acutodésimos, né? Mas não é, o primeiro ali é acutodésimo, que geralmente tem uma parede mais lisa, pode ter uma ou outra decoração, o tetradésimos também tem uma parede lisa, mas muito mais lisa do que acutodésimo, e o pectinodésimo tem umas, eles chamam de vênulas, eu coloquei esse porque tem bastante vênulas, tá? Tem vênulas na superfície. Na microscopia óptica, basicamente, você vai chegar na literatura tudo como acutodésimos, então precisa de uma microscopia eletrônica para individualizar esses três gêneros. E em senedesmoíde, né? Aquele grupo que ficou com gêneros senedesmos, tem essas características de células ou bilongas, né? Nós vamos ter o gênero senedesmos, como a ziela, né? Que por ter muita muscilagem na microscopia eletrônica, a gente só vê a muscilagem, precisa passar um diluente aqui para tirar, né? E o verrucodésimo, que vai desde uma parede lisa até uma parede bastante cheia de preenchidas por verrugas, e a diferença entre um e o outro na ótica está pela conformação do cenóbio. Aqui um cenóbio mais organizado, aqui um cenóbio mais prensado entre duas células externas, tá? Chegamos em coelastroíde, que é a terceira subfamília de senedesmácea, onde dois gêneros são principais aí, coelastro e ariotina, aonde nós vamos encontrar os processos do terço superior em ariotina, e a ligação no terço inferior, no caso do gênero coelastro, tá? Esse é muito, esse é um dos gêneros mais fáceis que a gente tem. Outra cenedesmácea que ainda não está em posicionamento de famílias, né, assim, de grandes, desculpa, outras que são cenedesmáceas e que não são na seleção que eu fiz das mais expressivas, mas que ocorrem bem nos nossos ambientes, tem a ver com o dimorfococos, que é um cenóbio que tem uma cela no formato de coração em uma célula ou bilonga, né, coelastrela, vestela e tetralantus, que também ocorre bastante nas nossas águas. E as radiococáceas, que não está tão representativa dentro de número de espécies, mas eu resolvi destacar aqui que elas são muito importantes, dentro delas os gleocichos, que é essa aqui que tem uma bainha de muscilagem em volta de cada célula, mas ela tem um cloroplasto, tem um pirenoide, coenociste, que é muito comum nas nossas águas, e aí tem neociste, que é um organismo unicelular que está inserido nessa família agora, que tem maior número de espécies. Mas aí, de novo, voltando para aquela questão da liberação das espúrias, das espúrias autósforas, né, que é importante a gente localizar, se tem fragmento da liberação das células perongeais, ou se ocorre uma dissolução na hora de liberar os espórios, a gente consegue diferenciar esses gêneros desde que a gente encontre os autósforos e seus processos de liberação. Hidrodictiacea é uma família que tem 17 gêneros, muito vem sendo estudado pela biologia molecular, né, os gêneros que são mais representativos, Tetaedro, Pediastro e Sorastro, e nós vamos observar que também tem indivíduos unicelulares e cenobiais, e os cenobes eles são formados por meio de isoósforos. Aos poucos, as espécies que não estão sendo estudadas pela biologia molecular, eles vão sendo estudados, e o pediastro se vai para outro, um dos mais recentes é o pediastro anguloso, que foi confirmado que ele faz parte realmente do gênero pediastro, existem outros pediastros que são difíceis da gente encontrar. Aqui um panorama de Hidrodictiacea, um tetraedro, um Sorastro, um monactinio e um pediastro, o anguloso, né? Selenastracea também é outra família que a gente encontra com muita propriedade nas nossas águas, né? Tem 17 gêneros, a reprodução por autóspora, na forma zoóscica, monorafídio, anquistrodésimo e quichineriella são gêneros com maior riqueza taxonômica. Na quichineriella, a característica são essas células lunadas ou células espiraladas, mas sempre com algum processo de alguma curvatura, monorafídio tem desde células e núcleo espiral às células retas, né? E anquistrodésimo a gente tem vários padrões que precisa saber como que está formada essas células, né? Para não confundir com outros tápsons, ok? Ainda em certa sede dos que a gente mais conhece, eu separei dois, lobociste e botriosfera, que está numa posição de certa sede. E aí eu vou encerrar, não vou falar de treboxofícia, se alguém tiver uma dúvida, a gente conversa, tá? Porque deu 30 minutos e aí a gente não ocupa muito tempo e você resta saber que treboxofícia ainda tem poucos estudos moleculares, tá? Só vou chamar a atenção de chlorela, porque chlorela só se identifica em estudos moleculares. Fora isso, não tem como a gente identificar chlorela. Estava até falando antes, se você acha uma bolinha, vê se não tem uma mucilagem em volta dela, faz o teste para ver se tem mucilagem, porque se tiver mucilagem, ela vem de alguma colônia, ela não é uma chlorela. E se não tiver, aí você precisa saber biologia molecular, porque não se identifica mais se a gente não usar biologia molecular, tá? Ok. Certo, Ina, muitíssimo obrigado. Pessoal, dúvidas? Aqui, além de suas dúvidas, não é nossos comentários. Enquanto as dúvidas vão chegando, eu gostaria de várias pessoas trazendo mercadinhos aqui, o Elton aqui, a professora Jaciely Otomini, também, o Deio, a professora Vanessa Becker, mandando um beijo, um grande beijo para vocês, a professora Thelma, também, muitas pessoas passando por aqui, a professora Bárbara também, deixando vários recadinhos, a professora que é de IFMA, de Bárbara de Cordo, ela deixou um comentário super curioso, dizendo que o Café Ficológico está a grande companhia dela em qualquer momento, ela está se atualizando, ela gosta bastante do Café Ficológico. Bem, até agora nós não temos dúvidas específicas, e aí, na verdade, eu tenho algumas dúvidas, porque foram relembrando muitas coisas, Ina. E aí, eu só queria te perguntar, nessa questão toda de Selena Strassi, como é que está Rafidocelis, Kirchneriella, isso voltou, isso foi bem estabelecido? Porque eu lembro que tinha, tem estudos moleculares mostrando isso, como que está a relação desse grupo? Kirchneriella? Kirchneriella? Não, está separada, a confusão do Rafidocelis era com o mono-Rafidio, mais até, né? E aí, o Rafidocelis, ele é um gênero que está estabelecido molecularmente, ele é um gênero real, que existe. E Kirchneriella também é outro que existe. O que desapareceu foi a Kirchneria, né? Que realmente foi comprovado que não existe. Porque eu me lembro que era, não sabia se, eu lembro de muitos de gente do Celso, que não sabia se ele existe ou não existe mais. Então, realmente foi comprovado uma letra grande. Entendi. E aí, dentro, a gente, quando olha para o grupo dos senedésimos, que realmente é muito complicado, então, além do formato da célula, da presença de espinhos, que separa desmodésimos e senedésimos, a textura da parede, é isso? É um carácter? É um carácter? Sim. Porque ele faz as decorações. É aquela última camada de estórico polenino com aqueles cilindros e com as verrugas é que fazem as decorações. Eu fiquei lendo isso em alemão, olha o grau, viu? Mas tudo bem, porque é uma coisa que já era definida na década de 70, que já estava tudo definido, essas decorações. E não mudou até hoje. O que mudou agora foi confirmar que essa última camada é uma camada bem estruturada. e que ela se deposita com envelhecimento. Isso é, isso. Certo. Então, era isso as minhas dúvidas, a gente não tem mais, não tem a, à medida que for surgirem dúvidas, no final, a gente pode retornar para a professora Ina. Tá bom. Eu vou passar agora para o... Muito obrigado, Ina. Para o doutor Geraldo, vou colocar sua apresentação, um minutinho, tá aqui. Então, pode começar, fique à vontade, Geraldo. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao programa Pós-Graduação em Ciências Ambientais, e especialmente a Ina, pelo convite. É um grande prazer estar participando hoje desse café ecológico sobre as florófitas, especialmente dividindo espaço com o Watson e com a Ina. Bom, eu vou abordar um pouco as características gerais desse tipo de ambiente, os fitotelmatas, algumas características também de alguns estudos recentes, trazer os principais grupos de algas verdes, as florófitas, que podem ocorrer também nos fitotelmos, e por fim, trazer alguns tópicos também em relação à conservação e quais são as ameaças que estão atingindo mais esse tipo de ambiente. Bom, fitotelmatas ou fitotelmo, o que são? Refere-se a pequenos corpos aquáticos que são formados em cavidades de plantas terrestres capazes de manter uma biota associada. Existe uma série de estruturas que podem acumular água, desde inflorescência, bráctea, folha modificada formando jarros, formando jarros, axilas das folhas formando um embrancamento de água que pode ficar acumulada também, bem como tronco e também casca de frutos. E esses estudos são importantes para ter uma noção de análise de dispersão, colonização, interação entre as espécies. Esses ambientes são interessantes também, pois promovem a terregionalidade espacial da comunidade aquática de uma determinada região. Por exemplo, em áreas onde o relevo não é favorável para o desenvolvimento de um corpo aquático maior, como encosta de montanhas, as plantas vão ser o principal tipo de reservatório, onde essa água da chuva geralmente cai e fica acumulada. Outros tipos de plantas, outras plantas, como as plantas carnívoras e as epífitas também, podem crescer em diferentes alturas, também diversificando bem o ambiente. E no caso de regiões semiáridas, também essas plantas podem acumular um pouco mais de água em relação ao solo. Então, durante algumas semanas, a água pode ser retida lá. E geralmente é a única fonte de água para alguns animais que estão no seu entorno. Existem várias famílias de plantas que podem formar fitotomatas, dentre as quais podemos destacar coniácea, nepentácea, zigimberácea, astreliácea, sarraceniácea e bromeliácea. Dentre estas, as plantas que, as famílias que já receberam estudos dedicados de algas, são essas três últimas que estão destacadas aqui embaixo. No geral, tem uma estimativa de mais de 30 famílias e 1.500 espécies que podem formar esse tipo de ambiente. E dentre essas famílias que eu citei, sem dúvida, a mais estudada é bromeliácea, que é uma família que apresenta mais de 3 mil espécies descritas de ocorrência neotropical, sendo que dessas, 40% ocorrem no Brasil, dentre todas essas espécies, e 21% na Mata Atlântica. Aqui na América do Sul, vamos ter três centros de distribuição de bromeliácea, que corresponde à Mata Atlântica, o Escudo das Guianas e também o Planalto Andino. E essa família também é caracterizada por ocorrer nos mais diversos tipos de biomas e fitofisionomias. E também, em relação ao hábito, elas podem ser terrestres, rupículas ou epífitas. E também nos tanques de bromeliá é caracterizada também por apresentar uma biodiversidade notável, com os mais diversos tipos de organismos, com espécies endêmicas e raras. E o principal grupo que é estudado atualmente são dos animais. Então, vamos ter representantes da microfauna, macrofauna, aqueles organismos que vão, voltem a visitar esses tanques em busca de algum recurso, ou então para fins de reprodução. enquanto vão ter outros que vão viver inteiramente esse ciclo de vida dentro desses tanques. Mas, além dos animais, existem outros grupos importantes, como fungos, bactérias e elas, as algas. As algas são extremamente importantes nesse tipo de ambiente, pois elas constituem a base trófica da cadeia aquática. Então, ela é extremamente importante aí. Então, dentre alguns fatores que podem influenciar o aparecimento de algas nesses tanques de bromélio, podemos destacar aqui a luminosidade. E é justamente aqui que muita gente que está iniciando os estudos de algas e fisiotelmata desiste, pois vai coletar em alguns locais, geralmente sombreados ou parcialmente sombreados, e não acha alga. Então, de um modo geral, nós vamos ter uma tendência de encontrar o maior número de organismos e uma diversidade maior em bromélias expostas. Aqui temos alguns exemplos de alguns organismos, uns grupos que podem ocorrer principalmente em bromélias sombreadas. As concentrações de nutrientes são bastante variáveis, mas geralmente são ambientes oligotróficos, mas podem também ter alguns picos de concentração. Por outro lado, nas bromélias sombreadas, nós vamos ter uma tendência de encontrar mais indivíduos flagelados e despigmentados. Então, aí vamos ter também um excesso de matéria orgânica, os detritos do docel vai cair muito, então é muito comum você encontrar, por exemplo, várias folhas em cima dessa bromélias que preencher nos estanques. Então, aqui vamos ter a sombra tanto da planta que está ao redor de uma árvore como das folhas. Então, aqui vai ter muito fungo, por exemplo, então a taxa de decomposição é muito elevada. Outro fator interessante corresponde à arquitetura da bromélia. Então, de acordo com o arranjo das folhas, vamos ter diversas configurações que podem influenciar no tamanho dos tanques e também na disposição. Vamos ter bromélias com uma quantidade maior de folhas, onde vamos ter aqui também aquelas que estão mais abertas, onde pode entrar uma concentração maior de luz. Vamos ter também aquelas outras bromélias em que o tanque central geralmente é mais fundo enquanto as folhas laterais não se desolviam tanto, então não são muito favoráveis para um acúmulo considerável de água. e também em relação ao tamanho das bromélias isso é bem interessante pois isso regula a biomassa dessas algas. Tem um estudo recente em 2011 do Nicolas Marino e colaboradores que eles abordam justamente isso, que o tamanho do apta é muito importante e pode regular até mais do que a herbivoria dessas algas. E também tem um outro trabalho interessante que foi realizado por Carrias e colaboradores lá na Guiana Francesa em que eles analisam duas populações com duas espécies distintas de bromélias e cada bromélia vai ter a sua comunidade muito bem definida. Então também é importante você analisar essa característica geral morfológica dessas plantas. Bom, mas onde é que vamos encontrar as algas nessas bromélias e quais são os sinais? Para quem nunca por exemplo trabalha você vai em campo e quais são os sinais que você pode indicar a presença de algas? A primeira e a principal se dizem em relação à concentração essa tonalidade verde da água. Isso é muito comum encontrar nesses tanques mas também pode ter uma água mais transparente mas tendo uma biomassa flutuante. Vamos ter também aquelas massas que vão crescer que vão crescer nos tanques laterais e uma massa bastante sólida que ela é susceptível até da secação que ela é constituída principalmente de cianobactérias. Tem vários grupos aqui de algas e cianobactérias mas eu acho que o principal componente estruturante dessa biomassa aí é o geno apolocifro. Então vamos ter representantes de algas tanto nessa roseta central no tanque central da bromélia quanto nas folhas laterais e aqui temos outros exemplos de algas que podem crescer aqui. Essas geralmente ficam aderidas são algas perifíticas que estão crescendo aqui na base. Mas nem sempre é possível você encontrar de cara uma biomassa interessante e aí é necessário você ter um instrumento por exemplo uma seringa acoplada a uma mangueira e aí você vai sugar aquelas algas que estão mais lá no fundo do tanque e às vezes é possível até você ter uma noção do tipo de comunidade que você vai encontrar baseada na exploração. Tipo tonalidade verde mais escura a tendência é você encontrar um predomínio de cianobactérias. Verde um pouco mais clara a tendência é você encontrar mais clorófitas. Aqui tem essa tonalidade vermelha que também é cianobactérias. Essa tonalidade aqui mais acastanhada verde meio amarelada isso aqui é sinal de desmílias e elas também ocorrem muito nesse tipo de ambiente já que em grande parte apresentam condições oligotróficas. Mas além das folhas dessas bromélias as algas também podem crescer em outras estruturas por exemplo aqui nas bráctas do pendúnculo entretanto a biodiversidade aqui não é tão notável em relação às das folhas já que essa estrutura geralmente é bem passageira e disponível apenas no período reprodutivo. Mas como estão distribuídos esses estudos psicológicos hoje mundialmente? Como eu falei agora há pouco temos três famílias broméliácea sarraiceniácea e astéliácea. A maioria dos estudos estão concentrados aqui na região tropical com as bromélias nativas. Também há estudos em bromélias exóticas tanto aqui na África quanto na Nova Zelândia e na Europa nós vamos ter apenas um estúdio em Sarracenia. Então o que é interessante aqui notar é que temos ainda uma grande lacuna do conhecimento ao longo do mundo inclusive algumas regiões bastante importantes onde historicamente foram realizados muitos estudos de algas. Felizmente esse ano foram publicados dois trabalhos aqui na região da Ásia na Tailândia e nas Filipinas minimizando um pouco essa lacuna. Nesse trabalho na Tailândia foi realizado por um grupo de pesquisadores poloneses e tailandeses e eles registraram um total de 118 táxons sendo desses 35 representantes de clorófita. Aqui podemos ter alguns representantes de Anctrodesmus Dictorosferium Kichneriella Monorrafidio e dentre outros vários grupos. Em relação ao estudo das Filipinas esse foi publicado mais recentemente acho que agora em setembro os estudos foram realizados em tanques de abacaxi os abacaxiseiros digamos assim mas não foram encontrados muitos indivíduos uma diversidade muito grande foram registrados apenas 15 táxons sendo aqui alguns representantes de clorófita como Kichneriella Monorrafidio com elastro. Bom, em relação ao Brasil como está atualmente esses estudos de algas e fitotelmatas hoje temos registros em 5 estados aqui eu estou considerando apenas trabalhos publicados são um pouco mais de 20 em torno de 22 então totalizando 215 táxis todas essas espécies foram registradas nesses 5 estados aqui elas estão numa checklist que está nesse trabalho aqui que realizamos ano passado de revisão então quem quiser conhecer um pouquinho mais quais são as plantas que estão ocorrendo essas espécies pode consultar esse trabalho lá que vai estar a informação lá em relação à diversidade morfológica aqui temos alguns dos principais representantes de alguns grupos que são encontrados em fitotelmatas todos esses representantes aqui nós encontramos aqui na Bahia então podemos destacar sinorofices dinoflagelados representantes de cianobactérias diatomáceas euglenoides desmídias inclusive algumas espécies de desmídias foram descritas para esse tipo de ambiente e claro as clorófitas que também são muito importantes e frequentemente encontradas atualmente nós conhecemos cerca de 140 táxis distribuídos em 55 gêneros e 3 classes sendo que a mais representativa é clorofice com destaque por os gêneros oedogônio, monorrafil e senedésimos treboxofice também apresenta uma quantidade interessante sendo os gêneros mais representativos crucigênio, alcistes e dicteosfério e o vofice só vamos ter representantes de trentepólia e o lotrix em relação aos países com mais registros podemos destacar aqui o Brasil que apresenta 50 táxis de clorófita seguido da Alemanha com 44 e a Tailândia todos esses estudos aqui com exceção da Alemanha foram realizados em bromédias esses táxis aqui registrados na Alemanha foram em tanques de sarracênia e se tem um gênero que eu posso destacar como um o principal digamos assim ou um dos principais é o gênero oedogônio que ele ocorre bastante nesse tipo de ambiente e é muito comum você encontrar eles com estruturas reprodutivas esses dois representantes aqui foram registrados recentemente recentemente aqui na Bahia e eles não eram registrados aqui no Brasil desde 1900 mas é um gênero bem interessante e que ocorre bastante em tanque de bromélia aqui vamos ter um exemplo de uma bromélia que é totalmente dominada por oedogônio aqui no caso dessa espécie oedogônio pulcro então essa massa verde aqui que vocês estão vendo corresponde quase que totalmente a representante dessa espécie a forma muita biomassa e geralmente fica um aspecto uma textura meio rígida e aí outro grupo que é bem interessante são da selenostracis aqui podemos destacar a Kistrodebson e monorrafíde há também Kistineriella os representantes aqui podemos ver um pouco dessa diversidade dos monorrafíde e também esse gênero geralmente ocorre juntos no mesmo tanque então aqui é importante você destacar a importância dos estudos populacionais pois é muito comum uma célula da colônia soltar e ser identificada como monorrafíde mas uma análise populacional dá para ter pelo menos uma noção de toda essa variação aqui das células outro grupo que é extremamente comum de ser encontrado é a Senedesmacea o destaque aqui para o gênero Enalax que apresenta essas costelas aqui bem visíveis outro gênero podemos encontrar Coelastro também tem representantes de Senedesmos Comasiela Vestela Tetradesmo Desmodésmo então vários grupos vários táxos dessa família são comumente registrados nesse tipo de ambiente Outra família interessante é a Hidrolyptiácea entretanto ela não é tão comum quanto as outras duas que eu citei agora há pouco dentre os poucos representantes aqui podemos destacar Pediastro Staurídeo e Sorastro que está representado por duas espécies uma estrutura que é bem comum de ser encontrada nesse tipo de ambiente é a bainha de mucilagem que ela é formada por polissacarídeos que são excretados pela célula e tem diversas funções em espécies planctônicas geralmente está associada a flutuação autores que relatam que ela protege contra herbivoria há outros que relatam que pode ajudar também na captura de nutrientes mas tem outra função também que é muito importante dessa estrutura nesse tipo de ambiente que é justamente proteger ou minimizar os efeitos da dessecação então é muito comum você encontrar grandes colônias mucilaginosas nesse tipo de ambiente e não apenas de cloro aqui podemos encontrar também cianobactérias desmídias quem assistiu o café psicológico da graça vai lembrar que ela citou uma desmídia que nós descrevemos há pouco tempo que é o cosmário baiano que apresenta uma grande baiana de mucilagem ao seu redor então essa estrutura aqui é bem importante para a adaptação desses organismos nesse tipo de ambiente que é que está sujeita a constantemente estresse hídrico bom, durante meu doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar em quatro áreas aqui da Bahia de diferentes fisionomias para cada área eu estudei uma espécie diferente de bromélia então teve bromélia de área de afloramento rochoso teve bromélia de restinga bromélia de mata de mata atlântica e também a bromélia de caatinga que é justamente essa aqui que vocês estão observando nas fotos lá na região de Itaberaba e certamente foi a área mais complicada na época do doutorado porque era complicado você achar água aí então além de claro a vegetação que é muito fechada em alguns casos como vocês podem observar nessa foto aqui muitos espinhos então era bem bem complicado e sempre ficava aquela aquele dilema será que vamos encontrar algas aqui bom a gente não achou uma diversidade muito grande de algas mas um gênero merece uma atenção especial que é justamente o gênero que nós registramos ele pela primeira vez para o Brasil ele tem uma distribuição mês passada ela ocorre mais na Europa tem um registro acho que nos Estados Unidos na Austrália e aqui na América do Sul só tinha registro na Argentina mas o que é que é tão interessante nesse gênero aqui ele é caracterizado para apresentar essas células cilíndricas com vários pirenoides e eles essas células ficam aderidas a algum tipo de substrato durante nossos estudos nós avaliamos e enxergamos aqui as duas fases do ciclo a fase sexual onde vai ter a formação de isogametas que vão fundir formando o zigoto que posteriormente vai se desenvolver e formar um novo indivíduo mas também encontramos aqui aplanósporos a formação de aplanósporos geralmente vai ocorrer o alongamento aqui em cima ocorre a dissolução tipo um alpérculo que vai ocorrer a liberação dessas estruturas nem sempre a célula alonga tanto isso depende muito da condição do ambiente aqui podemos ver que uma célula jovem já foi logo liberando em alguns casos pode ocorrer até a fissão binária aqui podemos ver uma grande concentração de aplanósporos nesse tipo de ambiente e essas estruturas posteriormente vão se desenvolver vão ficar fixas em algum tipo de substrato e depois crescer dentre os tipos de substratos o que podemos destacar aqui são as escamas foliares que são essas estruturas das bromélias que tem a função de absorver água e nutrientes além de refletir também a luz solar evitando mais essa perda de água então aqui essas estruturas geralmente abrem são as alas e o disco a água vai penetrando e depois ela vai ficando acumulando e a planta vai absorver só que o ropalosole achou achou não foi uma estratégia provavelmente da alga pois ela cresceu bastante então encontramos muitos aplanósporos e células jovens principalmente no período seco nesse tipo de estrutura não encontramos nenhuma alga que estava associada às escamas e durante o período seco só encontrava a planóspora algumas vezes principalmente quando a quantidade de água era muito pequena porém no período chuvoso ela crescia que era uma maravilha então já liberava todas as estruturas reprodutivas e se dispersava ao longo do ambiente então achamos isso aqui bem interessante além de taberada na área de caatinga nós também realizamos estudos de biodiversidade de algas verdes as clorófitas na Serra da Jiboia e no Parque das Dunas e registramos um total de 23 espécies alguns taxos desses pertencem a alguns gêneros que eu citei agora há pouco mas também a alguns outros representantes como a hermosfera de irides que foi registrada pela primeira vez foi a capabá e a esterococcus superbus que foi uma adição para a flórula brasileira olha aqui novamente a mucilagem como ela é importante só que nessa aqui nós vamos ter ciclos concêntricos então essa bainha está toda estratificada então apesar dessas bromelhas serem ambientes extremamente importantes para a formação de uma comunidade de algas elas estão constantemente ameaçadas e aqui vamos pegar o exemplo dessa roja em beja litoralis ela é uma espécie endêmica aqui da Bahia e ela ocorre geralmente no litoral norte em áreas de restinga então ela está considerada hoje como uma espécie vulnerável e as populações estão cada vez mais diminuindo pois essa área aqui vem sofrendo bastante com a especulação imobiliária com condomínios de luxos resorts que estão se tornando cada vez cada vez mais frequentes e essas populações estão drasticamente diminuindo aqui temos outros representantes de algas que encontramos nesse tanque também foram adições novas para a capa Bahia e para o Brasil também mostrando o quão interessante e desconhecido é esse tipo de comunidade aqui que nós estamos estudando além da em beja temos aqui também a alcantaria na home que merece um destaque que foi dentro das quatro áreas que estudamos foi a que apresentou a maior biodiversidade tanto de algas quanto de cianobactérias essa foto aqui foi durante minha última coleta do doutorado em novembro de 2015 e aqui vocês podem observar essa grande população de bromédias que fica no cume do monte da pioneira na serra da jiboia cerca de dois anos depois aconteceu isso aí um incêndio devastou uma boa parte da parte do cume várias plantas que foram dizimadas e a gente ficava preocupado será que atingiu essas bromédias e o resultado é sim o incêndio atingiu em cheio essas bromédias daqui na época já tinha terminado as coletas do doutorado mas nós voltamos pois estávamos se não me engano descrevendo uma espécie nova de spirotênia que ocorre também nesse tipo de ambiente e foi muito complicado achar essa espécie acho que dezenas de bromédias que coletamos encontram essa espécie em uma ou duas e ela era razoavelmente comum de encontrar mas aqui podemos ver mais um pouco do estrago desse incêndio queimando as folhas laterais a parte basal dessas bromédias e o estrago foi muito grande aqui nós podemos ter duas fotos comparando o antes e o depois como as bromédias eram e aqui as folhas laterais totalmente queimadas e praticamente só sobrou o tanque central mas se vocês analisarem com bem calma com um pouco mais de atenção aqui vemos que esse fundo está escuro mas não é necessariamente sombra durante essa visita nós encontramos uma quantidade muito grande de fuligem aqui então os parâmetros ficaram totalmente desregulados a biodiversidade também caiu drasticamente alguns representantes de clorófita começaram a ser mais comuns enquanto outros grupos como desmídias caíram bastante e também esses parâmetros aí ficaram bem desregulados o oxigênio dissolvido baixou o pH disparou acho que bateu em torno de 8 a 9 aqui geralmente o pH dessas bromélias fica na faixa de 4 a 6 então ambientes ácidos e toda essa história aí das queimadas na Serra da Gibóia faz uma relação direta com a situação atual do Brasil com essas queimadas que estão cada vez mais se espalhando ao longo do território brasileiro atingindo diversos biomas e as bromélias e outras plantas são fatalmente atingidas também principalmente essas plantas terrestres aqui que são geralmente as primeiras a serem atingidas pelo fogo aqui temos uma imagem de satélite recente da NASA no início de setembro e aqui nós podemos observar os principais focos de incêndio atingindo áreas da Amazônia pegando parte do Cerrado do Pantanal e se a gente voltar àquele mapa que eu trouxe no início perceba que grande parte desses incêndios ocorre justamente em áreas onde temos uma lacuna imensa do conhecimento de algas de ptelteumatas aqui não conhecemos praticamente nada nenhum estudo publicado e é provável que algumas espécies a gente nunca vai descobrir porque há algumas alguns taxas que estão extremamente adaptados a essas micro condições desses tanques então é muito comum encontrar várias espécies endêmicas e uma vez que a sua seu hábito a planta no caso foi dizimada é muito pouco provável que essa alga vá ocorrer em outro tipo de ambiente nós já registramos algumas espécies que elas só ocorrem nesse tipo de ambiente os ptelteumatas bromélias no geral bom além das queimadas também temos outras preocupações como extrativismo aqui é uma foto próxima à Serra da Jiboia onde as bromélias são geralmente extraídas como a alcantariana home e ela é vendida para fins ornamentais lá nas rodovias aqui da região também outro problema sério é a questão dos inseticidas então tem gente que continua jogando água sanitária inseticida vários produtos de bromélias principalmente achando de forma equivocada que as bromélias são um foco de dengue tem vários estudos que mostram que não pouquíssimos representantes de Aedes aegypti pode ocorrer aqui geralmente as larvas não se desenvolvem nesse tipo de ambiente e as larvas que são encontradas de insetos aí geralmente correspondem a outros gêneros que não transmitem a dengue e por fim também tem a questão das mudanças climáticas todas essas alterações no regime pluviométrico também de certa forma vai atingir a comunidade fitoteumata desde o período períodos prolongados de estiagem onde a chuva não vai cair então não vai ter condições para formar esses tanques e até mesmo em em períodos onde a chuva é mais concentrada do que de costume então esses tanques geralmente eles vão sofrer com muitas chuvas então vão ficar constantemente transbordando então aí vamos ter a listiviação de nutrientes e boa parte das algas então aí e de forma que vai diminuir a produtividade desse tipo de ambiente aqui então tem esse estudo aqui recentemente que foi publicado pelo Gustavo e colaboradores que eles concluíram que os os organismos da base da cadeia fitoteumata são os mais afetados com essa instabilidade dos regimes pluviométricos então isso é algo para nos preocuparmos no futuro então de um modo geral como consideração e sinais esses ambientes são extremamente importantes porém são pouquíssimos estudados então necessário ter mais estudos aí tanto aqui no Brasil quanto lá fora e eu gostaria de agradecer a atenção de todos e deixo aqui o meu contato para quem quiser escrever e conversar um pouco e estou aberto a perguntas muito obrigado muito obrigado Geraldo ótima apresentação temos algumas perguntas eu vou colocar aqui só e voltar bem é antes das perguntas Zina aqui estou falando bastante agradeço bastante a sua aula de ontem disse que foram disseram que foi muito esclarecedora que não restaram dúvidas então eu vi a sua aula no curso do Wellington aqui um comentário da da Erika dizendo que sua aula foi maravilhosa e que trouxe informações riquíssimas muito bem então temos algumas dúvidas a primeira dúvida ela é do Igor então qual a melhor frequência de coleta das águas das bromélias para monitoramento ambiental existe esse tipo de monitoramento? não que eu conheça não conheço nenhum trabalho voltado ao monitoramento ambiental com coleta de fitotelmato outra pergunta do Lucas a diversidade varia de acordo com a espécie de bromélias? sim por que isso ocorre? varia bastante então tem vários fatores como você tem a arquitetura da bromélias muito importante vai ter bromélias que vamos ter várias folhas para formar vários tanques isso aí propicia o desenvolvimento de vários tipos de comunidades então eu acredito que sim isso aí é um fator bem importante cada espécie vai ter uma comunidade geralmente definida de acordo com as condições ambientais do local outra pergunta do Rio é existe alguma correlação entre esses espécie de indicador? eu acredito mas eu não sei de maiores detalhes em relação a isso eu sei que tem outros grupos de fitotelmatas como a sarracênia em que esses estudos são mais frequentes lá na Europa então o pessoal geralmente lá estuda agora a bromélia eu conheço muito pouco em relação a esse viés que bem de interação né agora uma pergunta do meu aluno ele pergunta existem trabalhos e estudos sobre o meio de dispersão das alvas e zanobatérias de ambientes fitotelmatas? já fiz coletas em bromélias super isoladas sim então não tem um estudo direcionado para isso mas na literatura há relatos desse tipo de dispersão e um dos fatores para isso geralmente é a posição da inflorescência então aquelas inflorescências que estão localizadas mais próximas ao tanque geralmente vai ter um contato maior com os outros animais colonizadores que podem estar dispersando essas alvas ao longo do ambiente e é uma coisa que é muito comum se você chegar numa população de bromélias de uma determinada área todas essas bromélias vão apresentar comunidade muito similar então é bem possível que esses animais que estejam visitando essas bromélias estão também fazendo esse tipo de dispersão por lá agora a professora Jacele pergunta como são realizadas as coletas nesse instante qual metodologia utilizada então a melhor ferramenta para utilizar para coletar algo em fitotelmata são aquelas seringas de 50ml com uma mangueira acoplada isso é mais interessante do que pipeta porque você vai ter uma maior flexibilidade com a mangueira a mangueira não vai entupir tanto como uma pipeta e também tem a questão dos animais peçonhentes que em bromélias você pode encontrar uma cobra de repente pular então se você tiver uma certa distância para você puxar é interessante mas no caso se for naquelas brácteas mais elevadas do pendúnculo você pode coletar com pipeta pastel sem maiores problemas e também eu trouxe na apresentação aquelas biomassas que são formadas principalmente cianobactérias então você pode coletar manualmente com uma estrutura um estilete ou qualquer coisa assim que pode formar grandes biomassas que você pode coletar direto mas no geral o recomendado é essa seringa com a mangueira acoplada certo aí o professor Wellington pergunta também como é a questão do endemismo das espécies de fitotomatas existe algum grau alto existe um grau alto sim é muito comum encontrar espécies imicas desse tipo de ambiente recentemente a gente descreveu algumas espécies de desmídias que elas só ocorrem em fitotomato primeiro teve uma a gente encontrou num parque das dunas em salvador posteriormente a gente encontrou numa serra da jibóia são ambientes totalmente diferentes em termos de condições locais mas ambas ocorrem em tanque de bromélia mais ao litoral norte da Bahia em área de rexinga encontramos outra espécie de bromélia mas a alga também ocorre lá então também é muito comum outros organismos que são endêmicos acredito que sim A Luzia pergunta Boa noite Deraldo Parabéns Você avaliou se a diferença de composição ao biomassa entre os distintos tanques das bromélias? Não não cheguei a comparar isso aí mas eu fiz mais um estudo qualitativo na época mas era notável ter uma biomassa maior nesse tanque central da bromélia se a gente pegar ali por exemplo aquela biomassa formada ali por cianobactérias e outros organismos ela só foi encontrada naquela roseta central a gente não encontrou nas folhas laterais então eu imagino que no tanque central seja mais comum encontrar uma biomassa maior Uma dúvida você então não chegou a quantificar porque a minha pergunta era justamente sobre o método de quantificação você acha que por exemplo o método de utermol que é utilizado para o fitoplânico não daria certo é possível acredito que sim na época eu não cheguei a fazer análise quantitativa mas é uma opção que você pode estar trabalhando também só que vão ter vários organismos então o trabalho aí vai ser bem interessante para fazer essa contagem Sim para ir agora o Wellington pergunta se você já viu relatos de espécies invasoras em cloro De cloro eu nunca vi relato não mas o problema é que a cloro é cosmopolita ela é cosmopolita então é meio difícil você dizer que é invasora não invasora mas de cloro não não me recordo de água doce alguma espécie que seja invasora só fazendo um adendo na questão do Geraldo o bom da bromé é que como ele é um microcosmo às vezes a gente encontra o ciclo todinho do organismo como foi aquela das escamas então isso é uma coisa bem interessante Sim é muito comum encontrar estruturas resistências sendo bactérias vão ter uma quantidade grande de acinetos 10 milhas vão ter vários igósforos no caso das cloros como aquela ropalosola a planósfora também é muito comum então estão constantemente se reproduzindo nesse tipo de ambiente acho que tem muito estresse também sim eu acho que também a competição ali dentro deve ser muito alta e aí alguma coisa que me chamou a atenção foi que o pH é mais ácido e me chamou muita atenção inclusive onde tem serobactéria mais ácido porque senão a bactéria não 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 é mas normalmente encontrado o que é interessante o que é interessante é que as bromélias elas de certa forma podem regular o pH dela a partir de liberação de substâncias e até teve alguns estudos que já fizeram comparação de que é tem essa tendência mais para tornar ácida a condição da água então isso aí é bem interessante por isso que vamos encontrar muitas desmídias aí um ambiente oligotrófico então ácido elas adoram mas também as cloros também não ficam muito atrás não você vai encontrar uma quantidade bem interessante certo aqui temos uma pergunta para a Ina por que as cloros da Tereza isso isso veio através dos tempos das oportunidades que foi tendo no início me dediquei bastante e acabei ficando eu gosto delas gosto até das colônias que ninguém gosta eu gosto das colônias entendeu porque não tem nenhum problema eu gosto porque estão ame ou deixa eu continuo amando tem as pessoas esquecem não querem saber ainda mais hoje em dia com essa muita informação da biologia molecular a gente não tem uma flora específica não tem não se consegue mais fazer uma identificação sem a a revalidação da biologia molecular então é um desafio né e não deixa você parado eu acho isso bom o Hélito pergunta sobre as diatomáceas que ocorrem nessas bromélias você quer me dizer quais são? então encontrei poucas diatomáceas por incrível que pareça eu lembro que tinha a pinularia pinularia giba foi uma dessas espécies mas tem dois trabalhos de diatomáceas em bromélias um que foi realizado em Pernambuco pelo Luiz Lira na década de 70 acho que é microflora de broméliáceas de Pernambuco o título do trabalho que ele registra uma quantidade interessante de diatomáceas e também outros grupos de algas e também tem uma no Rio também ele fez uma análise lá que encontrou uma quantidade interessante de diatomáceas mas aqui na Bahia por incrível que pareça eu não encontrei esses dois trabalhos aí são recomendados ótimo a Nubia também pergunta existe muita diferença de diversidade de algas em bromélias de floresta e de altitude então a região de altitude eu acredito que sejam os brejos os brejos os brejos de altitude então o único local de altitude que a gente coletou foi na Serra da Jiboia então era uma população de alcantaré que crescia em afloramentos rochosos então intensidade solar muito forte ali não tinha nenhuma planta ao redor para formar sombra então eu não sei o que dizer se floresta de altitude vai ter uma diversidade muito grande em relação a isso mas também eu tenho outros estudos também na Guiana que também são em áreas de Inselberg e Serras que geralmente está associada a bromélias expostas então em locais de altitudes com bromélias expostas é uma tendência você encontrar uma diversidade interessante de algas pergunta curiosa o Igor pergunta o que ele pode fazer para a vizinha parar de implicar com a água parada nas bromélias dele ficar jogando borra de café eu acho que é mais questão de contentização mesmo a importância da popularização da ciência cada vez mais importante você estar conversando com ela explicar que a Dengue não vai estar lá envolvida ou é desegipte é mais questão de conversa mesmo mas é muito comum o pessoal também falar após você comentar isso é falar tá não tem Dengue mas não custa nada vou jogar um cloro ou qualquer coisa porque pode aparecer mas não vai aparecer mas na dúvida eles jogam também então é meio complicado isso é uma questão mais de conversa certo bem aí vários elogios as pessoas André Tucci Graça Sofia várias pessoas da Lúvia elogiando o trabalho de vocês a apresentação de vocês eu agradeço muito também pessoal acho que as dúvidas encerraram e foi muito enriquecedor aprendi muito assistindo relembrei bastante e aprendi e muito obrigado ainda pela sua contribuição com o Café Tifalógico a palestra de hoje foi muito enriquecedora Geraldo também pela sua disponibilidade nos trazer esse relato do seu doutorado que trouxe tantos resultados muito incríveis aí em um ambiente tão pequenininho mas tão diverso e tão importante obrigado também a todos que assistiram pode ir fala do próximo café ah sim claro e nós temos o próximo café que vai ser o encerramento desse ciclo de cafés não é isso então o nosso próximo Café Tifalógico será no dia 7 de outubro a gente terá como convidado o professor Dale que é apesar do nome bem diferente ele é brasileiro americano e trabalha com cenobactérias então começamos olha só agora que eu estou aqui começamos com cenobactérias fecharemos com cenobactérias muito bom então o professor Dale vai falar sobre ele atualmente é professor e pesquisador na Universidade da Flórida mas ele iniciou seus estudos com cenobactérias aqui no Brasil ele foi orientado pela professora e pesquisadora Vera Werner no Rio Grande do Sul e ele já desenvolveu ele continua desenvolvendo trabalhos com cenobactérias e passa por vários ambientes nesse mundo então Dale já desenvolveu vários projetos e ele vai contar para a gente um pouco dessa jornada dele enquanto pesquisador em todo o mundo então ele já esteve no Ártico já trabalhou com diversos ambientes e sobre diversas abordagens também desde a abordagem para cenobactérias tóxicas filogenia então ele vai contar um pouco para a gente sobre isso o Elton está ali ensiumado falando afiados cianos kkk porque ele é ensiumado mas não tem cianos são maiores então é isso então não deixe de assistir o próximo encontro catacológico e com certeza também será muito bom como todos têm sido certo? é isso então no dia 7 a professora Ina e o professor Deio Lothenhaus fourth como ele nome completo o quarto da geração dele é isso obrigado a todos pela presença obrigado pelas contribuições pelas perguntas uma excelente noite de descanso para todos e até a próxima um abraço gente tchau 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 tchau